Se liga nessa questão de concurso. Roberta recebeu um determinado valor de abono, que eu vou chamar de X. Desse valor ela gastou um quinto na farmácia, então menos um quinto de X. Depois um terço no supermercado, menos um terço de X. E tudo isso daqui ainda restou para ela, ou seja, se eu pegar o total e tirar o que ela gastou, vai restar 252. E agora, professor? Bom, vou tirar a MMC de 1, 5 e 3, vai ficar 15. Aqui você vai ficar 15, vai ficar 15X, menos 15 dividido por 5, 3X, 15 dividido por 3, 5X. Tudo isso daqui é igual a 252. E agora, professor? 15 menos 3 menos 5, vai dar um total de 7X. 7X, eu vou pegar esse 15 e já vou passar multiplicando, vai ser igual a 3.780. E aí o 7 vai passar dividindo, 3.780 dividido por 7, vai dar um total de 540 reais. Esse foi o valor do abono dela, letra A.